Hoje é dia de gordo, vou te chamar do esbilho Eu não venho a tua bola, fiction menstruação Você tá chatea, calma, calma, pra chorar Fico no palo damit que tal, cara Cheira com a gordinha, oi Não folhe com a comina, eu vou bater no cuiro Em da data, eu não sei o que é queno Hum, mãe, beleza que tal, pra chorar Ai, se eu não sei o que é queno Fico no palo damit que tal, eu não sei o que é queno No sato, eu não sei o que é queno Hum, mãe, beleza que tal, pra chorar O que você quer é que você quer é que você quer? Amigo, 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 am Tchau, tchau Tchau, tchau